Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo para este canal, já clica em gostei no começo do vídeo, porque o vídeo vai estar ótimo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito para ficar ligado nos próximos vídeos, ativa o sininho, tá? Comenta aqui embaixo que eu amo ler a interação de vocês nos comentários e me segue nesse Instagram que está aparecendo na tela, arroba elainorveirablog. É, vocês anotam a coisa na mão também para não esquecer? Eu faço isso. Então, gente, vim aqui fazer a introdução desse vídeo porque o vlog tinha ficado meio bagunçado, eu não fiz introdução. Eu passei uns dias bem mal, tive uma crise de labirintite, estava vendo tudo tremendo, estava com muita zonzeira, ânsia de vômito e aí eu fiquei assim com receio de estar com Covid, né, mas não estou, graças a Deus. E já descartou Covid, o que mais? Eu fiquei com medo de estar do meu hormônio da tireoide ter aumentado ou diminuído, então poderia explicar um pouco também. Então, marquei médico, né, fui correr atrás disso, marquei minha endocrinologista, fui no laboratório, fiz exame e o que mais? Também fiquei com receio de eu ter que precisar usar óculos porque eu estou sentindo muita coceira no olho e às vezes a minha vista força, sabe, para eu ficar meio, sabe, como se eu estivesse assim. Não fui ainda no oftalmologista, não sei se eu vou precisar usar óculos. Eu acho que pelo menos um óculos de descanso era necessário porque eu mexo muito com o computador, com o celular, né. Então, eu vou no oftalmo, se Deus quiser, ainda esse mês. Mas o que eu queria dizer para vocês é que vim fazer a introdução do vlog, não estava muito bem, contei no vlog anterior e graças a Deus melhorei. Então, muito obrigada por todo mundo que orou, que deixou uma mensagem no último vlog e agora continue com este vlog neste momento. Oi gente, boa tarde, tá frio aqui, tá? Proibido estacionar. Eu tô aqui em Campo Morão porque eu tenho consulta da médica da tireóide. Tô aqui. Olha que clínica linda, eu já sempre mostro, né. Sempre que eu venho para cá eu falo, nossa, que clínica maravilhosa, muito bonita. E tudo grandão aqui. Pronto, gente, tô aqui dentro. Não trouxe as crianças para o espaço que diz que aqui tá frio. Melhor elas ficarem lá no carro que tá quentinho. E aí, tô esperando a consulta. Tô com o meu exame aqui, ó. Pra ver como é que tá acontecendo. Gente, não alisei meu cabelo, tá? É porque eu tava com touca e aí por tá com touca e ele tá sujo, ele fica assim, ó. Ele tá sujo, tá precisando ser lavado, tem que lavar. Eu tô, vim ver se meu hormônio da tireóide aumentou, diminuiu, se tá tudo certo. Enfim, tem que fazer avaliação direto porque a minha gulândula parou de funcionar. Infelizmente. E aí eu tenho que fazer acompanhamento de seis em seis meses até quando regula. Se tiver desregulado, de dois em dois meses. Gente, tô saindo aqui da clínica. Meu hormônio da tireóide diminuiu. Na verdade, ela pediu pra eu parar de tomar quatro dias. Porque o meu corpo tá acelerado demais. Vocês estão notando que eu tô um pouco acelerada? Então, ela falou que é por causa do hormônio da tireóide, que veio, que vai diminuir. Então, ela mostrou aqui pra mim o exame e vou mostrar pra vocês. Ó, gente, tá vendo? Baixou muito. Pra ser considerado hipotireoidismo, teria que tá mais alto. Tipo, tá quase zerado, tá vendo? Aí ela pediu pra eu ficar quatro dias sem tomar o hormônio da tireóide. E aí falou que ia pra baixar o hormônio no meu corpo e vai diminuir. Aí ela me deu um monte de exame pra fazer. Ó, ela deu esse monte de exame pra eu fazer. E vou tapar por uns 50mg, só que depois que eu ficar sem tomar quatro dias. Então, é isso. O Jeff tá ali. Nós vamos fazer compras agora. Bom, gente, loja real lotada. Bom, gente, eu vou levar esse da Noninha aqui, ó. Custa R$3,65 da Carolina. Ele é excelente. Ó, delícia. Tem esse aqui de R$3,50, mas esse daqui eu conheço. Então, vou levar esse aqui. Gente, peguei também um amendoim, que tá R$5,00. E aí eu peguei esse flan, que tá R$2,10. Tô esperando desaglomerar o corredor pra passar lá. E, gente, olha só que delícia. Esse iogurte aqui que eu tô levando, ele lembra a infância, tá vendo? Tem um só de morango e o resto tudo do sabor de salada de fruta. Se eu levar aquele de morango, dá uma confusão, que eu não quero nem ver. Pronto, né? Vou levar também iogurte natural. Tá R$1,89. Ó, gente, vim pra esse aqui porque esse corredor aqui não tá aglomerado. Ai, sabe que eu tô com vontade de comer esse negócio aqui, gente? Eu sei que não deveria. Esse negócio não é saudável. Mas eu tô doida pra comer um negócio desse. Não vou comer. Eu comi a kisoba no meu restaurante, que é muito melhor. Corredor dos brinquedos. Não posso nem ver essas coisas. Tudo que eu vejo quer comprar pra Mariana e pra Olivia. E pro Ethan também. Ó, esse daqui, ó. Tô doido pra comprar o jogo de cozinha. Mas as meninas nem deu conta de... De brincar com as coisas que elas têm. R$16,00. Mais pra frente eu vou comprar. Quem sabe no dia das crianças, que tá quase aí, né? O ano tá voando. Ai, meu Deus, que fofura, gente. Olha só o vestido de princesa. Dos incríveis. Que legal. Só tem de menina, parece. O que que é isso? E os meninos? Ah, tem os meninos aquilo ali, ó. Gente, olha que barato esse vestido de princesa aqui, ó. R$20,35. É que nem na Olivia vai dar, né? Porque ele é bem pra criança de um ano. Mas eu achei muito fofo. Ó, aquele ali, do Senhor Incrível, vem a máscara. Gente, minha unha tá horrível. Uma pintada, a outra não. Saí na correria, pra ir consultar. Eu tinha o horário marcado. E não deu tempo de pintar. Olha só o guarda-chuva, gente. Só achei que tá meio caro. R$22,00. Se não, eu levava. Tava tudo pra comprar o guarda-chuva. Mas tá achando que tá caro. Gente, olha isso. Imitação da Tupperware. R$6,90. Olha, tá muita imitação. Fubá, arroz, milho. Muito, muito, muita imitação. E esse daqui, de tempero? Parece creme. Aqueles cremes de passar no rosto. Ô, gente. Que fofo isso aqui, ó. Biscoito e café. Dá pra fazer o jogo, tá vendo? Cookie e café. Qual que vocês gostaram mais? Nossa, eu amei. Esse daqui, ó. Esse daqui eu já achei feio. Feio. Não gostei, não. Bom. Já tô indo a transição, gente. Tô achando as coisas aqui tão caro. Tipo, um negocinho desse aqui, ó. R$14,00. Outra coisa que eu vi aqui. Esses... Como é que fala? Pincel de frigideira. Tá R$12,00. R$12,00? Pera aí. Acho que não tá R$12,00, não. Não, tá R$5,00. Acho que eu vou levar um. Tô precisando. Acho que eu vi R$12,00 no outro lugar. É... Tem umas coisas aqui, ó. Que tá mais caro que na loja do R$12,00. Tipo, esse negócio aqui, batedor, parece ser bom, né? R$21,00, gente. R$21,00. Não tá baratinho, não. Né? Essas coisas de cozinha aqui. Não tá baratinho, não. Ó, esse aqui, ó. R$21,00. É, tem coisa aqui que eu acho que compensa mais comprar na loja do R$12,00. Bom, gente. Agora o Jefferson vai no mercado. E depois nós vamos pra casa. Ele que vai descer no mercado. Só um de nós tá indo no mercado. Eu não vejo ela chegar em casa que ela lavar esse cabelo. Cabelo sujo. Tá me dando a corneia. Olha só. Olha a fumação. Olha, deixa eu levantar o vidro da fumaça. Gente, tá vindo fumaça pra todo lado aqui. Olha lá, tá pegando fogo o quê? Sobe aí, mamãe, o vidro. Sobe o vidro ali. Mamãe, aperta o botão lá. Ficou chocada. E o cabelo que a mãe tinha feito escova? O que que virou? Quem virou? Hein? O que que virou? Aí, o que que virou, gente? Vamos parar quieta? O Olívio tá com mania agora de querer dirigir. Toda vez que o Jeff sai, ela vem pra cá. Né? Tô chocada com aquele fumaceiro. O que será que é, hein? Tá pegando muito fogo. A fumaça tá vindo aqui. Por isso que a gente vai levantar. O Jeff tá demorando. Esse mercado é bonito, né, gente? Não chore, Itanzinho. Não chore, não chore. Gente, já estamos de volta. Só que detalhe, lá em Campo Morão é o maior calor. Todo mundo tirou a roupa, chegou aqui. Todo mundo com frio aqui. É mais frio que Campo Morão. Já tá com a roupa do Flinster de novo. Tem muita família. Deixou? Oh, meu Deus. O papai vai judiar, meu filho. Tem que tomar banho. Fazer o quê? Pega o sabão. Sabão? É só sujeira. Força, guerreiro. Quantos graus, tá? Tadinho. Mãe, pronto. Tomei banho. Tava com fio. A mamãe tá pintando meu cabelo agora. Mãe, olha o meu cabelo. Mãe, trouxe. Olha, a mãe trouxe. Tadinho. Toma. Tá quente. Tá quente. Tá quente. Tá quente. Tá é frio. É meu filho. Ajuda aqui, amor. Mãe, o que que o papai trouxe pra você? Presente. Presente? Hum? Então tá, vamos lá. O que que será o presente? O da Oliva a gente já deu. Tá com o olho fechado. Pode trazer. Olha o que que o papai trouxe. Vamos abrir? Sim, vamos abrir o meu presente. O pai pode te ajudar? O presente da Mário eu mostrei pra vocês no vlog anterior. É um projetor de desenho. Tá vendo? O papai tá montando aqui. Aí você tem que fazer o desenho, ó. 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 Fazer o desenho, ó. É senhora? Isso. Vai ensinar você a desenhar. O papai vai pegar pra você também, Polícia. O papai trouxe pra você também, canetinha. Ó. É uma cenoura esse aí, né, Mari? Tem vários desenhos pra fazer agora. Cenoura, mãe? Cenoura, mãe? É cenoura. Olha, que lindo. Que incrível, mãe. Que incrível, mãe. Papai, é minha vez. Calma aí, deixa o papai terminar. Vai, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, mãe. Eu tô vendo, filhota. Só vou ver o que que tem aqui. Tem outros frutos. Tem cogumelo. Maçã. Bola com a outra pra ver os outros. Berinjela. Tem também, papai. Coqueiro. Coqueiro. Papai, papai. Flor, a flor deixa eu desenhar a flor. Papai. Oi. Tem bastante atividade da escola que ela tem que desenhar a flor. Ô, Lívia, não. Deixa, dá pra ela, dá pra ela. Dá um pra, Lívia. Dá uma caneta, amor. Esse é esse aqui, ó. Qual que você quer, Lívia? Um só. Qual que você quer, Lívia? Escolhe um só. Agora é sua vez, Marius. Vamos lá, Flor. Vamos ver se você vai fazer certinho. Hum. 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 O Lívia tá me dando gasturas. Que mano, tem lápis não? Tá arrepiando o meu cachorro. Olha, olha, olha. Olha, olha. Faz, Mari. Nossa, tá... Gente, que barulho mais irritante. Aqui eu trouxe. Tá horrível? Ai, que bonia. Tá arrepiando meu cabelo no braço. Olha, Mari, você não terminou. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Bom, gente, vou mostrar pra vocês o que eu comprei na loja no Real, porque eu já vou guardar. Comprei biscoito de polvilho, comprei esse biscoito aqui, que ele é adoçado com açúcar demerara e aveia. Esse aqui é de cacau. Eu comprei dois, as crianças já comeram um no carro. Comprei esse pão integral, comprei o iogurte natural, comprei o danoninho pra elas, que tava R$3,50, R$3,60, né? O flan, que tava R$2,00, que eu amo esse daqui. Aí eu comprei esses free gels aqui, que é tipo Raul, sabe? Só que é R$5,50. Pra mim e pro Jefferson. Esse pincelzinho que eu já tinha mostrado no vídeo. O amendoim, que foi R$5,00, que tava barato. E comprei uma meia pra mim, porque tá bem frio e minhas meias estão bem precárias. Paguei R$4,50 na meia. Então essas foram as coisas e eu vou guardar aqui pra poder ir pro restaurante lá, porque eu acabei de editar um vídeo e aí eu falei pro Jefferson que eu ia no restaurante hoje jantar lá. Boa noite, gente. Final do expediente, a gente veio aqui no de 8, buscar o papai e comer, né? Meu amor, ó o Ita, como é que ele tá lindo. Ele tá com o chapéuzinho do Paterpã. Parece Paterpã, mas é azulzinho. O papai tava com ele agora há pouco, balançando, os dois tá muito gêmeos. A hora que o Jeff chegar aqui, eu vou falar, dá oi, Mari. Oi. O que você quer comer, Mari? Ela tá querendo lá fora, mas lá fora tá frio, porque tá quentinho. Mas lá fora tá frio, não dá pra ficar. Esfriou. Quanto grau tá hoje, amor? E eu? Tá bom, Olivia, devagar. Olivia, cuidado, devagar, devagar. A Olivia apertou ele. Dona Maria Olivia e Dona Mariana estão aguardando o papá, que o papai tá fazendo pra gente. Né? O Gabriel tá ali. Hoje o gêmeo não tá aqui. Os dois é igual, gente. O dia que ele estiver, os dois aqui, eu vou filmar pra vocês verem como que eles são idênticos. Só o Jeff sabe diferenciar e a mãe deles. Osu, que delícia. Ó, gente, aqui no jogo tem até carribuíta, tá vendo? O Jefferson trouxe pra cá, pra quando eu venho com ele, deixar ele aqui pra eu jantar. Opa. Dormiu, mamou. Agora eu vou jantar. Olha o que que temos aqui. Temos sushi. O Jefferson fez pra mim. E aqui. E a kisoba. Coloquei no cantinho ali porque eu tava dando uma mal. A hora que ele me trouxe. E tá fechado aqui. Eles tão limpando. Agora eu vou comer. Ó, gente, vou deixar uma dica pra vocês. Vocês que não gostam de sushi cru, comece com esse aqui, ó. Esse aqui chama Urama Skin. Ou começa também pelo Hot Philadelphia. Esse daqui o Jefferson come. Então esse aqui ele fez pra ele, pra levar pra casa. Aqui nessa sacola tem uma marmita de aksoba pra mim. E um temaki. Esse aqui é pro Jefferson. E eu também, claro, vou ajudar ele a comer. Bom, gente, a gente tá embrulhando as bíblias. E eu mostrei lá no Instagram a novidade que a gente tem na nossa loja. E eu não mostrei aqui no canal o novo kit que chegou, ó. Tá emplastificado e não tá dando pra ver direito a cor. Mas esse aqui é o Diário Devocional. É bem assim, uma vibe adolescente, pra comprar pra filha, sabe? Peguei um pra mim, um pra Mário e outro pra Olivia. Porque eu quero que seja a primeira bíblia que elas tenham, sabe? Pra ler e tal. E eu quero na versão NBI. E aí eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui, ó, é o Devocional. Ele tá no plástico. Eu vou pegar o outro ali e mostrar pra vocês. Por dentro. E a bíblia é essa daqui, ó. Também tá no plástico. Eu vou ali pegar a das meninas pra mostrar pra vocês. Ó, ó a lateral. Tem o desenho dos passarinhos. Que coisa mais linda. Olha que maravilhoso. Esse daqui, três, uma pessoa só que comprou. Pra presente. Um deles vai pra outra cidade. Ela mandou até escrever um recadinho. E eu achei muito fofo. Uma tia incrível, né? Porque eu vi lá que é sobrinha dela, né? Uma tia incrível. Na verdade eu tenho uma tia muito legal também. Que maravilha. E ela muda de cor, tá vendo? Conforme você muda a posição. Tá vendo que ela tava cinza? Agora ela tá meio azul. Tá vendo? Que linda. Degradê. NVI. Nova ortografia. Letra gigante. Olha isso aqui. Abrindo o Diário Devocional com vocês. Folhas coloridas, tá vendo? Tem a parte de escrever. Tem as reflexões. Ó, aqui tem o Devocional e aqui você escreve também. Olha que luxo. Gente, vim aqui desligar a TV porque eu coloquei desenho pra vocês me assistirem. Eu saí daqui e deixaram a TV ligada. Gente, comprei os ingredientes pra fazer o charuto de repolho. Vocês lembram no vlog que eu assisti a Ana Maria Braga fazendo o charuto de repolho? Se eu tiver a foto eu vou colocar aqui pra vocês. Então no próximo vlog eu vou estar fazendo com vocês esse charuto de repolho. Da Ana Maria. Comprei todos os ingredientes que preciso. Só pouca coisa, sabe? Carne moída, arroz que eu já tenho. O que mais? É, repolho, né? Enfim. Eu vou compartilhar no próximo vlog com vocês a receita, tá? Igual eu tô fazendo o bolo de milho que eu compartilhei e tal. Gente, vou falar uma coisa pra vocês antes de finalizar esse vlog. A Olivia tá numa fase que deve ter, deve ser salto de desenvolvimento. Ela tá com dois anos e, dois anos e sete meses. Gente, a Olivia tá muito elétrica e além dela tá elétrica, ela tá muito desafiando, sabe? E eu sei que é da fase que a gente tem que corrigir, tá? Mas eu falo que algumas coisas assim dela, igual ela ter apertado o item, ela não fez por maldade não. Ela judiou sem maldade. Mas a Olivia tá assim numa fase que, onde você coloca ela não quer ficar. Então, ela tá pegando aquela fase que a Mariana passou, que chama Terrible Two. Eu acho que da Olivia tá um pouco menos difícil do que foi com a Mariana, mas a Olivia tem um gêniozinho forte. Gente, puxou o Jefferson em alguns aspectos. Por isso que eles se dão tão bem, porque ela puxou muito ele. Então, assim, essa é a fase que tem que corrigir. E eu vou terminar esse vídeo por aqui. Agradecer a você que chegou até o final. Se você chegou até o final, coloca hashtag... Eu acho que é que cheguei até o fim, tá? Pra eu saber que você chegou até o final. Se inscreve aqui embaixo, comenta, me segue lá no Instagram. E fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.